Uma correria da polícia militar ontem à tarde em Sarandi resultou na recuperação desse veículo Peugeot que foi furtado de uma residência no Jardim Universo em Maringá na noite do dia 10. Segundo o relatório, a equipe em patrulhamento pela zona rural da cidade avistou o veículo com duas pessoas dentro mas que ao verem a viatura fugiram a pé. Eles adentraram um matagal próximo e a polícia não conseguiu localizá-los. Carro furtado ontem em Maringá e dois elementos alvistaram a viatura, saiu desabalado a carreira impossibilitando as equipes a fazer a prisão dos mesmos, sendo que eles já conhecem da área e a distância era bastante. A vítima vai agradecer e vai ficar feliz porque o carro está em mãos de novo. O veículo foi entregue na delegacia de Sarandi.